Foi o causador, não é, dessa família maravilhosa estar aqui. A gente queria, em nome de toda a família, não só família Zayn, Cox, Sartres, principalmente Sérgio, é colocar o nome nesse teatro fantástico, não é, em nome de alguém. Ele pode não estar fisicamente aqui, mas mentalmente ele está aqui, falando que é seu pai, seu Joaquim. Então, se você nos permitir, a família nos permitir, gostaríamos que vocês encerrassem a placa aqui, em nome do seu pai, em uma homenagem a toda a família aqui, para ficar com a posturalidade aqui. Tá? Cadê sua mãe? Aqui, ó, a senhora vem aqui, ó, para ajudar a encerrar essa placa aqui, junto com a Luísio. E em nome aqui, ó, a partir de agora, um, dois. É, o doutor Chaim chamou a família para dizer que esse teatro vai se chamar Joaquim Nery. Vamos lá, então. Vamos já encerrar a placa e vai ficar aqui, para toda a vida, isso aqui, ó. Parabéns a todos vocês, porque é sempre um caminho especial do meu lado. Aplausos É isso. Quero que você receba aqui, Jair, o primeiro, na homenagem aqui do teatro, já com o nome, Joaquim Nery Sousa. Para todos Para a família Para a senhora Para a senhora aguardar Os irmãos Está na mão aqui Eu sei entregar, não é legal Já que ela está chorando, aproveita e embala Entrega você Olha que oi é seu de irmão Muito bem, Nelly Mara 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 Rapidamente é só agradecer Essa homenagem que o Grupo SEB, o Sarfcock Está fazendo A meu pai E Especificamente Ao Doutor Chaim E dizer que A nossa história, a história familiar Ela teve um vínculo Muito forte em toda A vida com a educação A minha mãe A minha mãe foi a primeira Professora Durante toda a sua vida profissional Passou isso Para Para mim Passou isso Para Luísio Passou isso Para Mara E hoje eles estão Ainda aí A Luísio e Mara Especificamente Continuam esse trabalho Ambos aqui no Sartacói Obrigado a você Obrigado a toda a estrutura Por estar colocando o nome Joaquim Nery No Teatro E com certeza Vai para a cidade Laurefeita Ser um equipamento Que Engrandece muito E junto com isso A memória de meu pai Fica mais rica também Obrigado 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 Obrigado